o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar orando por você nesta oração do cerco de jericó para derrubar as muralhas de sua vida as muralhas vão cair da tua vida profissional as muralhas vão cair da sua vida sentimental toda muralha levantada contra a sua vida financeira vai cair por terra em nome do senhor jesus toda muralha que está levantada na sua saúde vai cair por terra doença vai sair da sua vida você que está sofrendo perturbação este mal vai sair da sua vida em nome do senhor jesus você que está precisando de fortalecimento espiritual você quer um fortalecimento espiritual as muralhas vão cair da sua vida espiritual em nome do senhor jesus tudo que está atrapalhando amarrando a sua vida vai cair por terra em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra e a palavra é justamente do cerco de jericó que se encontra em josué capítulo 6 a partir do versículo de número 2 que diz assim então disse o senhor a josué olha tenho dado na tua mão a jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos vós pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando a cidade uma vez assim fareis por seis dias e sete os sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as buzinas amém ea o senhor deus fala com josué para ele subir até jericó e cercar a cidade dando voltas e ele manda que os sacerdotes a arca da aliança todos ali rodeiam a jericó e passam com as buzinas porém naqueles seis dias não era para ser feito nada depois o senhor deus pediu para josué fazer isto com todos os guerreiros de israel e depois josué fez isso com israel vejamos no versículo de número 14 está dizendo assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia retornaram para o arraial e assim fizeram seis dias e sucedeu que ao sétimo dia madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes versículo de número 20 que diz assim gritou pois o povo tocando os sacerdotes as buzinas e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina gritou o povo com grande grita e o muro caiu abaixo e o povo subiu a cidade cada qual em frente a si e tomaram a cidade amém e amém nós vemos aqui que josué juntamente com o povo hebreu povo israelitas obedeceram a palavra do senhor e rodearam a jericó com suas muralhas rodearam por seis dias e depois no sétimo dia eles rodearam então os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo deu um grande grito e aquelas muralhas foram ao chão caiu por terra mas nós não estamos falando de uma muralha simples algo simples nós estamos falando de uma muralha que a sua extensão levava 4.018 metros tinha uma extensão dessa que era muralha era gigantesca para aquele tempo para aquela época uma verdadeira fortaleza a sua altura chegando até a 12 metros de altura a sua espessura era de 8 metros esta muralha uma fortaleza algo inimaginável algo inipetrável algo que somente o poder de deus poderia derrubar aquela muralha e nós vimos que deus fez ordenança para o povo pediu para josué chamar o povo e do jeito que deus pediu josué obedeceu e o povo também creu ninguém olhou para aquela muralha de 12 metros de 4.000 metros e 18 de comprimento ficou com medo por 8 metros de grande espessura ninguém ficou olhando o tamanho daquela muralha mas sim aquele povo creu no tamanho do deus que eles servem nós temos que saber que não importa o tamanho dos nossos obstáculos não importa o tamanho das nossas lutas não importa o tamanho do inimigo que se levanta contra as nossas vidas o deus que nós servimos ele é grande ele é poderoso para te livrar do mal para mudar a sua vida sua história o seu legado o deus que nós servimos ele pode mudar a sua história ele vai derrubar as muralhas da sua vida as muralhas vão não cair em sua vida seja na sua vida profissional sentimental financeira se você está enfrentando alguma doença se você está precisando de libertação se você está sendo perturbado por demônios por espíritos malignos se você precisa de um um fortalecimento espiritual deus vai te visitar deus vai derrubar o que atrapalha a sua vida e eu vou abrir uma campanha aqui nesta oração para você fazer para você estar orando e buscando por sete dias por sete dias você vai buscar a deus para as as muralhas da sua vida cair por terra em nome do senhor jesus você vai tocar trombeta no sétimo dia você vai dar um brado de vitória no sétimo dia no sétimo dia você vai ver a sua vida mudar a sua história ser mudada em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu apresento deus a vida a vida desta pessoa desta pessoa desta pessoa deus que procura a tua santíssima presença em concordância comigo esta pessoa deus que quer ver as muralhas cair na sua vida vai toda a muralha que tem atrapalhado a vida desta pessoa desta pessoa vai caindo por terra agora vai tirando em nome do senhor jesus muralha que está atrapalhando esta pessoa na vida profissional muralha que tem se levantado no trabalho desta pessoa esta pessoa deus que não sabe o que está acontecendo na sua vida profissional vai que o senhor vai vai tirando toda a muralha tudo que segura tudo que atrapalha a vida profissional desta pessoa vai saindo agora vai caindo por terra em nome do senhor jesus pai eu te apresento deus a vida sentimental as muralhas se levantaram contra a vida sentimental desta pessoa a muralhas que foram levantada no casamento a muralhas que foram levantadas pai sobre a vida desta pessoa esta pessoa que não arruma ninguém esta pessoa que não consegue casar esta pessoa que não consegue que ser feliz no seu casamento deus vai tirando toda a muralha tudo que atrapalha esta pessoa ser feliz na sua vida sentimental vai colocando por terra agora vai desfazendo todo mal todo tipo de muralha levantada pelo inimigo pelo inferno contra a vida desta pessoa derrube deus agora em nome do senhor jesus vai tirando todo impedimento toda a muralha em nome do senhor jesus pai eu te apresento deus a vida financeira desta pessoa esta pessoa que está sofrendo deus em suas ataques sobre a vida financeira esta pessoa que precisa pai do milagre sobre a vida financeira pai que o senhor passe com teu poder contra um são tirando toda a atrapalhação da vida financeira todas as muralhas levantadas contra as finanças desta pessoa caia por terra agora vai saindo vai pegando tudo que é seu em nome do senhor jesus toda a muralha seja desfeita seja derrubada em nome do senhor jesus deus eu apresento pai esta pessoa esta pessoa que está precisando de uma cura esta pessoa deus que precisa deus que precisa derrubar esta doença esta muralha que está sobre tua vida pai que o senhor passe com teu poder pai que o senhor vai curando que o senhor vai passando tirando toda dor todo sofrimento da vida desta pessoa que o senhor deus em nome do senhor jesus tire esta muralha tire este impedimento que está na vida desta pessoa doença que tem assolado atrapalhado a vida desta pessoa eu repreendo agora vai saindo eu te repreendo em nome do senhor jesus pai eu te apresento esta pessoa esta pessoa esta pessoa esta pessoa que está tendo perturbações esta pessoa que anda vendo vultos esta pessoa deus que quer quebrar esta muralha do inimigo que tem perturbado esta pessoa que precisa deus de libertação espiritual esta pessoa a deus que anda vendo vultos esta pessoa que anda vendo vultos esta pessoa pai que anda escutando vozes que anda tendo pesadelo que não está conseguindo dormir a noite vai vai passando com teu poder quebrando esta essa muralha vai em nome do senhor jesus todo mal toda muralha levantada sobre a vida desta pessoa esta pessoa que está sendo atacada esta pessoa que está tendo perturbação em sua vida eu repreendo agora sai vai embora em nome do senhor jesus mal enviado você que veio através de macumbaria de feitiçaria eu te repreendo agora vai pegando tudo que é seu vai saindo da vida da casa desta pessoa você que tem perturbação em sua pessoa você que tem perturbado ela noite eu te repreendo agora sai vai embora em nome do senhor jesus eu te ordeno saia agora pegue tudo que é seu em nome do senhor jesus pai eu apresento deus a vida espiritual desta pessoa esta pessoa pai que quer te buscar mais esta pessoa deus que quer ter comunhão com o senhor esta pessoa pai que quer ter pai uma mente cheia do espírito santo que o senhor vai passando com teu espírito santo com seu poder que o senhor vai derramando da tua unção sobre a vida desta pessoa que o senhor deus vai derramando sabedoria que o senhor derramando paz que o senhor derramando alegria deus sobre a vida desta pessoa em nome do senhor jesus pai eu te apresento neste instante neste momento a cada pedido de oração a cada pessoa colocada aqui nos comentários que o senhor vai tirando toda emotional pra um hombre que o desligar Tome ou uma mudança de uma cor mais Sekios em nome do senhor Jesus que precisa do capítulo deus que os skate e o cavalos 식imosam com a vida deus que o senhor deusdotado vou se tornar os успerenciados desta pessoa deus que precisam data da discoada santa deus que o senhor da estado deusshirt Pai, parar de ter perturbação, que o Senhor trabalhe poderosamente, grandemente na vida desta pessoa, aqui dos comentários, tirando, Pai, toda a muralha, todo o impedimento, todo o mal sobre a vida desta pessoa, caia por terra, saia agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus receba cada oração, desde o primeiro dia até o sétimo dia. Pai, que no sétimo dia, Pai, o Senhor faça a Tua restauração completa sobre a vida desta pessoa, que ela dê o testemunho, que o Senhor Deus derrube todas as muralhas, faça a restauração na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. É isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Como Deus foi na vida dos israelitas, como Deus foi na vida de Josué, Deus vai ser na sua vida também. Como Deus derrubou aquela muralha de Jericó, que era uma verdadeira fortaleza. Deus vai derrubar todas as muralhas da sua vida. Você tem que fazer esta oração do cerco de Jericó por sete dias, e Deus vai te honrar. Deus vai derramar do teu poder sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.